A lei das estatais basicamente diz que pra você assumir um cargo numa empresa estatal ou numa agência reguladora você precisa ter qualificação pra isso e você não pode ser um político, principalmente um político que acabou de participar de uma campanha eleitoral, justamente porque pra não haver loteamento de cargos pra aliados políticos. Claro, há políticos qualificados pra ocupar cargos em agências reguladoras, em empresas estatais eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, esses políticos não podem ter acabado de disputar a eleição e por isso existe a chamada quarentena, né? É um período depois de disputar essa eleição que o político pode ocupar um cargo aí sim, às vezes o cara largou a vida pública, tá trabalhando em iniciativa privada e aí não tem problema nenhum o sujeito não vai ter uma punição eterna por ter sido um político, por ter disputado uma eleição Agora, logo depois do período eleitoral, e pra além disso, capacidade técnica e profissional ou seja, ou o sujeito precisa demonstrar, salvo engano, tá? Salvo engano 10 anos de experiência naquele ramo específico da agência reguladora ou da empresa estatal ou ele precisa ter qualificação, né? Acadêmica, né? Ser graduado, mestre, doutor, enfim precisa ter experiência, precisa ter capacidade Eu já conversei com alguns servidores que trabalhavam, né? Em agências reguladoras antes da lei das estatais e eles dizem que o loteamento, né? De políticos era tão bizarro que você conversava com sujeitos absolutamente incapazes, que não entendiam absolutamente nada do setor era um escárnio, assim, o cara chegava, não tinha a menor noção do que tava fazendo, né? Deixava todo o trabalho pros servidores, no final só tomava decisões com base em lobby qual que era a pressão ou qual que era a maior mala de dinheiro que entregavam pra ele um sujeito que não tinha a menor condição de discutir tecnicamente aquilo que era levado pra ele E o Lula, né? Como não teve maioria dentro do Congresso Nacional pra aprovar por enquanto ainda não tem maioria pra aprovar nada, como não aprovou nada até agora foi pro Supremo Tribunal Federal discutir especificamente a questão dos políticos, né? Porque políticos deveriam poder ocupar esses cargos, né? Ou seja, tá indo pro tapetão, não conseguiu, né? Quer ir de Fluminense não conseguiu, quer tentar reverter, né? No Supremo Tribunal Federal mais uma vez, um dos piores males do nosso país o ativismo judicial partidos, porque aí, quando o Supremo ele interfere, né? Numa lei aprovada pelo Congresso Nacional ou quando ele legisla, né? Num suposto vácuo legislativo e por que que eu digo suposto vácuo legislativo? Porque dentro do Congresso Nacional não debater significa também tomar uma decisão Quer que eu te dê um exemplo? Sou presidente da Comissão de Educação sentei em cima Então ele é? Não pautei, não deixei votar a revogação do novo ensino médio porque pra mim o novo ensino médio é um avanço flexibilizar a grade curricular permitir que o sujeito possa escolher a grade que mais lhe agrada é um avanço então eu decidi não pautar pra que sequer seja votado isso poderia, pelo Supremo, ser considerado uma omissão do parlamento ser considerado um vácuo legislativo mas não, foi uma decisão política tomada pelo Congresso Nacional na figura do seu presidente da Comissão da Câmara dos Deputados da Comissão de Educação Não debater no Congresso Nacional muitas vezes significa sim tomar decisões Mas aí o que o Supremo utiliza de argumento? Ah não, mas foi um partido político são os próprios políticos que provocam Mas quem são esses políticos que provocam o Supremo Tribunal Federal que acionam o Supremo Tribunal Federal pra ele interferir? São aqueles que perdem as votações e eles sempre vão acionar porque eles estão pouco se lixando pra legalidade eles só querem vencer a matéria no mérito sem se importar com a formalidade que faz parte do Estado Democrático de Direito no Estado Democrático de Direito respeitando as garantias e direitos fundamentais a maioria decide a maioria governa a maioria legisla e ponto final agora não sempre querem recorrer pro tapetão dessa vez pra mudar pra lei das estatais explicitamente mostrando que querem carguinho e vamos falar sobre outro assunto mas antes de falar sobre outro assunto eu peço que você se inscreva no canal clique no sininho pra receber as notificações deixa aí o seu like entre nos nossos grupos de WhatsApp zap zap que estão bombando com concurso de livros com uma série de coisas e também, claro, o Clube MBL pra você que deseja receber as notícias em primeira mão e ter acesso aos nossos maravilhosos mini documentários entrevistas exclusivas que você só encontra lá muito bem a outra notícia que eu vou comentar aqui com vocês é o Lula exaltar o PT e dizer o seguinte aspas não existe partido político no Brasil o único partido com cabeça tronco e membro é o PT o PT não é uma coisa qualquer é um partido político o restante é uma cooperativa de deputados que se juntam nas eleições gente, veja só do Lulinha Paz e Amor frente ampla trazer todos os partidos trazer todos os movimentos sociais pro Lula olha o único partido político no Brasil é o PT primeiro isso mostra a soberba dos petistas não à toa dos mais de 30 ministérios 24 ou estão com o PT ou estão com o Lula 24 ou são petistas ocupando ou são pessoas de confiança pessoal do Lula e por isso a arrogância deles a soberba deles vai fazer com que eles caiam vai fazer com que eles caiam do poder seja durante o cometimento de crime do mandato do governo Lula em que vai haver corrupção eu não tenho a menor dúvida disso você já tem aí ministro envolvido com todo tipo de coisa você já tem aí loteamento de cargo pra gente duvidosa seja nas eleições porque essa soberba já fez com que o PT passasse aí 4, 8 sei lá já nem me lembro um mês de trabalho legislativo sem aprovar absolutamente nada por não ter maioria nem medida provisória de reorganização de ministério que é uma coisa assim que o parlamento dificilmente contesta porque o governo tem o direito de organizar a esplanada dos ministérios como bem entender o parlamento claro pode e deve legalmente dar a sua opinião mas em regra o parlamento ele pega bastante leve com a criação com a junção de ministérios porque fala bom o governo acabou de ganhar ele governa a estrutura do executivo ele desenha como bem entender é claro que tem coisas polêmicas que aí são debatidas dentro do congresso nacional e às vezes o governo enfrenta resistência mas em regra é uma coisa muito simples e muito leve de se aprovar aliás pra quem nunca ouviu a militância petista o coro dos petistas é partido partido é dos trabalhadores ou seja partido partido mesmo é o PT o resto não olha eu concordo até em parte com o Lula de que a maior parte dos partidos do Brasil eles não tem ideologia são realmente agremiação de pessoas pra disputar o poder e que não tem um programa ideológico nenhum agora dizer que só o PT tem programa dizer que só o PT é partido isso primeiro ainda que fosse verdade ainda que o PT fosse o único partido com programa no país o que é mentira é ainda assim quando você quer governar meu amigo tem um desgaste desse à toa de graça pra jogar pra uma militância petista que você já vai ter não importa o que você faça não importa o que você diga é de uma burrice de uma arrogância enorme 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 e mostra como eles são hegemônicos como eles não querem dar espaço só o PCdoB PDT MDB PSD todo mundo que tá lá parte fiel do governo não interessa não é nem partido político é só uma galera que a gente usa aqui pra governar mas partido político é só o PT mesmo isso mostra a mentalidade totalitária do PT autoritária hegemônica hegemonista que quer destruir que quer confundir o Lula com a esquerda quer falar olha se você não gosta do Lula você não é de esquerda se você critica o Lula você não é de esquerda e isso é uma injustiça que se comete contra esquerdistas porque tem esquerdista que discorda do Lula tem esquerdista que disputa eleição contra o Lula tem esquerdista que denuncia é exceção porque o projeto hegemônico ideológico do Lula é muito bem sucedido ele conseguiu confundir as pessoas e transformar Lula em sinônimo de esquerda por isso pouquíssimas pessoas tem coragem de dizer publicamente como críticos nem contra o PT mas colocar críticas ao PT que qualquer crítica já vem os cães raivosos contra você nos bastidores eu escuto várias pessoas de partidos de esquerda fora do PT ou mesmo dentro do PT que tem críticas ao petismo que tem críticas ao PT e que tem críticas ao Lula agora nunca nenhum deles fala publicamente porque sabe que vai ser linchado que vai ser considerado de direita que vai ser considerado traidor por quê? porque é um projeto hegemônico de poder é um projeto totalitário não tem nada mais totalitário do que as pessoas terem medo de falar umas com as outras para serem denunciadas para o governo para o partido e serem consideradas traidores exatamente como foi feito com Trotsky foi perseguido pós-revolução não tem nada mais totalitário do que esse regime de vigilância e de medo eternos que são impostos pelo petismo o capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? o sentimento de culpa de estar gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição quem escolheu seguir a carreira política fui eu não foi minha família você tem orgulho de ser brasileiro mesmo com esses defeitos? você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? primeiro uma sensação muito grande de injustiça das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo qual é hoje o seu maior medo? eu acho que era muito jovem para perder o pai para perder o pai e aí Tchau.